Agora a leitura da questão que diz o seguinte, em Python, o comando int abre parênteses entre aspas 1, fecha parênteses, cria um objeto do tipo int que recebe 1 com o parâmetro no seu construtor, certo ou errado. Bem, pessoal, quando a gente fala da linguagem Python, é muito importante perceber que nós podemos trabalhar com números inteiros, podemos trabalhar com strings, que são cadeias de caracteres, sequências de caracteres, e aí a gente tem algumas funções que trabalham com isso, como, por exemplo, a função int. A função int, ou int, ela transforma, nesse caso específico, qualquer cadeia de caracteres, nesse caso aqui, a cadeia de caracteres indicada pelo 1, então poderia ser 2, 3, 4, ali no lugar 1, vai transformar isso em um inteiro, então por isso que ele disse ali, em Python, o comando int, aí ele botou entre aspas 1, por que ele botou entre aspas 1? Para indicar esse 1 como se fosse um carácter comum, o carácter 1, como se fosse uma string. Aí ele diz, cria um objeto do tipo int, do tipo inteiro, que recebe 1 como parâmetro no seu construtor, perfeito, essa função int vai transformar esse 1, que está entre aspas e por isso identificado como cadeia de carácter, em um número inteiro, para ser tratado pelo construtor do Python como um inteiro. Mas vamos ver isso na prática para que vocês possam entender melhor. Aqui eu tenho o meu Python, e eu vou simplesmente digitar o seguinte para que a gente entenda melhor. Eu vou digitar aqui livro igual int, abre parênteses, entre aspas 1, fecha parênteses. O que significa isso? Esse meu comando está indicando que eu estou atribuindo à variável livro o valor inteiro 1. Observa que interessante. Agora, numa próxima sequência aqui, eu vou digitar apostila igual str1, e aí sem aspas, porque agora é o contrário, eu quero transformar a ideia de 1 como sendo uma string, quer dizer, uma cadeia de caracteres. Então, nesse primeiro aqui em cima, eu atribuí à variável livro o inteiro 1, quer dizer, livro vale 1 como inteiro, reconhecido pelo construtor Python como sendo um número inteiro. Já a apostila, que é uma outra variável que eu criei aqui, eu estou atribuindo à string 1, e aí ele vai entender que a apostila tem atribuído a esta variável, a apostila, a string 1, como se fosse uma cadeia de caracteres e não como um número inteiro. Como é que a gente consegue provar isso, que o Python realmente percebeu isso, um como sendo inteiro e o outro como sendo uma string, uma cadeia de caracteres? Bem, se eu colocar aqui type, que é tipo, abre parênteses, livro, ele vai me dizer de que tipo é a variável livro. E aí, quando eu pressiono Enter agora, ele me diz, observa, que é da classe inteiro. Ele está me dizendo que a variável livro pertence à classe inteiro, quer dizer, tem um valor inteiro. E se eu fizer a mesma coisa agora para a apostila, eu boto type, entre parênteses, apostila. Estou perguntando que tipo é a variável apostila. E aí ele vai me dizer que é uma variável da classe string, quer dizer, cadeia de caracteres. Percebe? Nos dois casos eu usei 1, mas no primeiro caso, para a variável livro, eu atribuí a ideia de representar o inteiro 1. E aí, para o construtor do Python, pertence a classe inteiro. Agora, quando eu botei a apostila, eu botei a apostila igual str, quer dizer, string, entre parênteses, 1. E fechei parênteses. E aí perguntei, type apostila, de que tipo é essa variável? Ele me respondeu, string. Então, isso é importante, porque era uma questão muito teórica e, claro, pode ser aplicado na prática, como eu demonstrei. Mas era importante entender que nós temos funções que transformam em inteiros, como o int, e transformam também em strings, como é o caso da função str. Perfeito. Vamos voltar para a questão, então. em Python, o comando int, entre aspas, 1, cria um objeto do tipo int, do tipo inteiro, que recebe 1 como parâmetro no seu construtor. Está certo, porque a gente acabou de observar isso na prática ali de uso do Python. Ok, pessoal? Mais um entendimento aí, onde a gente trabalhou com duas funções, né? A função int e a função str. Int para inteiro e str transformando em string, em cadeia de caracteres. Tchau.